Números atualizados da dengue na macro região apontam para calamidade pública, epidemia e mortes. As cidades têm que adotar medidas emergenciais de atendimento à população que lota os postos de saúde enfrentando os sintomas da doença. Em São Joaquim da Barra, mais um dia de chuva. Alerta para todo possível criadouro do mosquito Aedes aegypti. A cidade já vive calamidade pública, com 104 casos confirmados de dengue e 4 mortes. Estou com 76 anos, nunca vi isso daí. Tem muitos casos, né, que está morrendo muita gente no negócio da dengue. Então, eles estão muito preocupados com esses trânsitos. Na Santa Casa, os atendimentos a convênio médico. A UPA, Unidade de Pronto Atendimento, se tornou um polo da dengue, concentrando as consultas de casos suspeitos e confirmados que pertencem à rede pública. Pela manhã, o fluxo foi alto. Estou com dor no corpo, febre. Lá em casa tem eu e minhas duas meninas. E aí o jeito é procurar atendimento. É, tem que correr, né. É de uma virulência muito alta, é um vírus muito agressivo, tipo 2, que está passando. Aquelas pessoas que estão pegando a dengue pela segunda vez têm uma chance maior de ter uma dengue complicada. Temos dois médicos 24 horas, mas um médico no período mais crítico de 12 horas, das 11 da manhã, às 23 horas. Então, isso está sendo feito para agilizar esse atendimento. Retiramos daqui todos aqueles atendimentos que não é dengue. Então, acho que agora vai melhorar. E a espera tem sido de várias horas. Tempo que o paciente tem que lidar com todos os sintomas. De dor nas juntas, dor de cabeça essa noite, febre. E eu não aguentei. Não tinha condições de estar lá esperando, às vezes até 3, 4 horas, para que ela pudesse ser atendida. Intensificando os trabalhos, já contratamos mais médicos, já providenciamos mais exames. A parte de ultrassonografia e exames de imagem também já foram contratados, para que possamos fazer um prognóstico melhor. Das mortes registradas, possivelmente, por dengue na cidade, duas são aqui do mesmo bairro. Recentemente, o chefe da Vigilância em Saúde disse em entrevista que os trabalhos de prevenção seriam intensificados nessa área. A população cobra e mostra os números de 2018. Atingiram R$ 993 mil, foram anulados. Sobrou para se gastar, na Vigilância Sanitária em 2018, R$ 507 mil. Analisando esses gastos, você não vê gastos que comprovem que o município de São Joaquim da Barra cuidou do combate à dengue em 2018. Araraquara também está em alerta declarada a epidemia. 906 casos da doença registrados nos primeiros 45 dias do ano. Todos os dias, cerca de 160 pessoas passam por essa sala. Ela foi montada dentro da sede da Vigilância Epidemiológica da cidade. Um local transformado em polo. Muita dor no corpo, dor de cabeça, febre, dor no estômago. E não teve opção, tive que vir mesmo, porque os sintomas são muito fortes. Dor de cabeça, ânsia, dor no corpo, no olho, febre alta. Para enfrentar o período, quatro unidades de saúde tiveram o horário de atendimento estendido e mutirões de limpeza vão acontecer todo sábado até o mês de abril. No último, 22 toneladas de materiais inservíveis foram recolhidos na Vila Xavier. Na Câmara dos Vereadores, planejamento de estratégias emergenciais e a aprovação do reajuste das multas para quem contribuir com os criadouros do mosquito. O valor pode variar entre 300 e 22 mil reais. A gente acredita que o grande desafio da Dengue é a conscientização da população. Franca também planeja ações de combate. Para o final de semana, 12 bairros já foram apontados. Em destaque, a Zona Sul. São mais de mil casos de Dengue ainda a ser confirmados. Mais que o triplo que foi registrado no mesmo período do ano passado. O Estado é de alerta no município que tem 28 casos positivos. Nos postos de saúde foram montadas salas especiais de hidratação. Já em Ribeirão Preto, o balanço parcial tem 68 exames realizados que confirmaram Dengue. A Prefeitura ainda afirma a internação de uma criança diagnosticada com Dengue hemorrágica. Neste momento, passando esse período de chuvas intensas e temperaturas elevadas, a infestação está alta. Nós estamos sim encontrando assustadoramente um número grande de focos de mosquitos nas vistorias que nós estamos fazendo. Thaís Mantoani para o Jornal da Clube. Em Guaíra, a Prefeitura confirmou a morte de um homem de 44 anos por suspeita de Dengue. Ele deu entrada no pronto-socorro no dia 1º e devido à gravidade, foi levado à Santa Casa de Barretos, onde faleceu ontem. A cidade contabiliza 29 casos. André Costa está de volta ao vivo e tem mais informações. André? Pois é, poxa, a situação é preocupante em toda a macro região, por isso os moradores devem ficar atentos. Ao meu lado aqui o doutor Ivan. Doutor, para a gente entender, o vírus tem ficado cada vez mais forte com o passar dos anos? Essa é a impressão, pelo menos? O que o senhor pode dizer? Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Bom, não. O vírus não está ficando mais forte. O que ocorre é que nós temos quatro tipos de vírus da Dengue. O número 1, o 2, o 3 e o 4. O que está mais circulando aqui na região é o tipo 2, que ele é naturalmente mais agressivo. Quer dizer, ele causa, em geral, casos mais graves. Doutor, o que pode, então, justificar o crescimento no número de casos confirmados da doença na nossa macro região? Veja, como eu falei, nós temos quatro tipos de vírus da Dengue, né? Quando nós ficamos num período relativamente longo, a última grande epidemia foi em 2016, nós temos, como eu falei, quatro tipos de vírus. Então, nós temos uma grande população que não tomou contato com algum tipo desses sorotipos da Dengue. E quando você tem essa grande população que não tomou contato com esse tipo de vírus, nós temos uma população que não tem anticorpos com esses vírus. Então, quando um novo sorotipo chega, ele encontra uma grande massa de pessoas desprotegidas e a epidemia ocorre. Doutor Ivan, é tempo, então, da população ficar ainda mais atenta e reforçar os cuidados? Claro, claro. Veja, é necessário, principalmente na estação chuvosa, que a população redobre os seus cuidados com, principalmente, o acúmulo de água dentro de casa, para se evitar os criadores da Dengue. E, claro, também, já adiantando, né, que lembrar que dois terços dos criadores, segundo o Ministério da Saúde, estão dentro de casa. Então, na verdade, o poder público, ele tem um alcance limitado no controle da Dengue. Lógico, ele tem que educar, transmitir informações, mas se as pessoas não eliminarem os criadores dentro de casa, o alcance do poder público na prevenção contra a Dengue é muito limitado. Doutor, há como prever, então, como deve ser, por exemplo, no próximo ano, até para já fazer uma prevenção disso? Sim, veja, quando você tem um aumento, como eu falei, quando você tem um aumento do número de pessoas que não têm os anticorpos contra a Dengue, e numa estação chuvosa, você aumenta o número de pessoas que podem vir até a Dengue. Sim, existe um risco de se desenvolver uma grande epidemia nos próximos anos na região. Qual é a responsabilidade, então, do poder público, doutor? Como fica? Muitas vezes a gente culpa o poder público, mas a responsabilidade não é também só das prefeituras, né? Claro, o poder público tem sua responsabilidade, ele precisa passar as informações para a população, mas como eu disse, se a pessoa não eliminar os criadores dentro de casa, a prevenção vai por água abaixo. E lembrar também que a pessoa tem que eliminar os criadores dentro de casa e não criar novos fora de casa, né? Porque o Estado tem sua responsabilidade, mas o Estado não consegue limpar toda a rua, todos os parques, o tempo todo, né? Enfim, o Estado não é onipresente, então as pessoas precisam se conscientizar de que a prevenção está principalmente em casa. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Está dado o recado aí para toda a população e realmente ficar alerta, né? Paulo Pussi. Obrigado, André. Obrigado. Obrigado.